O Pantanal, no estado do Mato Grosso, fronteira com Paraguai e Bolívia, é a maior área alagada do mundo e tem duas vezes o tamanho de Portugal. Este turista alemão viajou mais de 10 mil quilômetros para chegar a esta área remota do Rio Paraguai, famosa pela vida selvagem. O que observamos aqui em dois dias é impressionante. Vimos capivaras, uma onça bem rápido, muitos crocodilos e milhares de pássaros. O Brasil abriga o maior número de espécies endêmicas, muitas em extinção. A onça mais famosa delas pode ser encontrada nesta área do Pantanal. O local é perfeito para observar os felinos que saem da floresta para se refrescar na beira do rio e caçar capivaras. Em 2005, o ecologista Douglas Trent lançou um projeto ambiental e educacional para listar as espécies ameaçadas de extinção. Até agora, ele já viu 51 onças. Uma boa notícia para o animal solitário que precisa de vastos territórios para se reproduzir. As onças precisam de água, de floresta, precisam de comida. Não é muito frio e elas vivem bem aqui. Estima-se que haja cerca de 15 mil onças vivendo em ambiente selvagem. Milhares delas foram mortas antes de 1979, quando a caça ainda era permitida. Atualmente, o número crescente de onças atrai turistas de todo o mundo e gera renda para os nativos envolvidos com o ecoturismo. Mas nem todos estão satisfeitos. Alguns moradores dizem que os animais têm mais direito do que os homens e temem os felinos. Desde 2007, quatro pessoas foram atacadas e uma não sobreviveu. Aí eu arranquei o chapéu e gritei com ela. Ela parou e levantou na minha frente. E eu, com o chapéu, bati, gritando. Ela batia, pegando a cabeça, ela não pegou aqui. E me arrastou. Quando ela arrastou, eu botei o braço na boca dela. Aí só estalo. Ela bateu aqui com a força dela. Aí ela bateu aqui, disse que minha cor do preto. Aí o cachorro, quando ela baixou, o cachorro veio por detrás de mim, pulou nela aqui, mordeu. Aí ela surtou de mim. Surtou de mim mesmo. Depois ela tirou aqui para lá. A pesca é outra atração, principalmente quando a área não está alagada. Grande parte da floresta é protegida e há projetos para conservar o rio também. Cáceres foi a primeira cidade a fazer uma lei municipal que reteve para cinco quilos e um exemplar as cotas de peixe, de pescado, retirando do rio. E bloqueou a pesca do dourado. Com mais de 85% de vegetação intocada, o Pantanal é um dos maiores santuários da vida selvagem do mundo. E precisa continuar assim para que as onças e outras espécies em risco consigam sobreviver.